Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Eu sou o Luiz Pedro e hoje trarei ótimas recordações do grupo The Floaters e vou contar para vocês o significado estranho da letra da música mais famosa do grupo e que foi tocada pelo mundo afora e que era uma delícia de ouvir e curtir. Será que você ainda se lembra deles? Os The Floaters surgiram na segunda metade da década de 1970 em Detroit. Na sua formação inicial, ela foi composta pelos irmãos Ralph e Paul Mitchell, Larry Cunningham e Charles Clark e com James Mitchell sendo um dos compositores da música de maior sucesso do grupo. Eles vieram do subúrbio da área leste de Detroit, nos Estados Unidos. Muito populares logo assinaram o contrato com a ABC Records. O primeiro álbum trouxe a canção que os levaram ao estrelato. Com uma letra bem meio assim, sem ter nada a ver, Floon apresentava o nome de cada um dos componentes do grupo, também o signo de cada um deles, o tipo de mulher que mais os agradavam e ainda o que essas mulheres podiam fazer com cada um deles. Sobre Ralph Mitchell, por exemplo, a letra falava o seguinte Aquário, e o meu nome é Ralph. Eu gosto de uma mulher que ame a liberdade. Eu gosto de mulheres que sejam independentes. E se você acha que isto é bom para você, venha comigo. Pegue minha mão, venha comigo, baby, para a terra do amor. Deixe-me mostrar-lhe como posso ser doce. Compartilhe o seu amor comigo, eu quero você. A música lançada em 1977 estourou nas paradas de sucesso nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Pessoal, este vídeo foi sugestão da nossa inscrita Margarete Oliveira. Um abração, Margarete, e muito obrigado por nos acompanhar. E eu gostaria de aproveitar para pedir para você a sua ajuda para chegarmos a 150 mil inscritos. Falta pouquinho. Dá essa ajuda para a gente compartilhando nossos vídeos, deixando seus comentários e seu like. E se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. Dessa forma farão que o nosso canal possa chegar a mais pessoas que amam a recordar e vai ainda nos ajudar a crescer. Gostaríamos também de reforçar que se você quiser apoiar o nosso canal financeiramente, é só ir no botão com o formato de coração, escrito Valeu Mais, que aparece abaixo do vídeo e fazer a sua contribuição. E eu deixo aqui o meu muito obrigado antecipadamente para você. Apesar do sucesso, com a venda da gravadora ABC para a MCA Records em 1978, acabou prejudicando muito o grupo. Os novos lançamentos não tiveram sucesso esperado. Ouça e comente se você lembra de alguma dessas outras músicas do grupo. Eu só quero estar com você. Eu só quero estar com você. Eu só quero estar com você. E eu só gostaria de dar-lhe algo, um presente para mim. Porque você tem a minha mágica. Hum, yeah. Mágica. Você tem. Brigas internas entre os componentes acabaram complicando ainda mais a continuidade e gerando uma briga pelo direito do nome de Floods, resultando na saída de Larry e Ralph em 1980 e a entrada da vocalista Sugar. Mágica. 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 Mesmo com as mudanças, não conseguiram emplacar novos hits. Por questões judiciais, foram obrigados a se reunirem novamente em 1980 e fizeram turnês por todo o mundo. Nos anos 2000, Charles Clark deixou o grupo e seguiu carreira cantando músicas gospel e Paul Mitchell foi trabalhar como produtor em Detroit. Os The Floaters retornaram no início dos anos 2000 com apenas três componentes, que foram Larry Cunningham, Ralph Mitchell e Robert Palmer. Os The Floaters retornaram no início dos anos 2000 com apenas três componentes, que foram feitos e por toda a sua vida. Larry Cunningham, um dos fundadores do grupo, infelizmente faleceu em janeiro de 2019, depois de anos sofrendo com a saúde debilitada, mas o motivo real da sua morte não foi divulgado. Sobre os demais componentes, não conseguimos informações precisas de como eles estão nos dias de hoje e se eles estão vivos ainda. Se você souber alguma coisa sobre eles, escreva aí nos comentários e ajude a todos nós a saber como eles estão. Você se recordava do grupo The Floaters? Eu, mais uma vez, confesso que não lembraria se Margarete Oliveira não desse essa sugestão para nós. E se você tiver alguma sugestão de quem gostaria relembrar, deixe escrito aí nos comentários. E antes de sair, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau!